A guerrilha do Exército de Libertação Nacional da Colômbia libertou nesta quinta-feira o pai do jogador de futebol do Liverpool, Luiz Dias. Luiz Manuel Dias foi sequestrado em 28 de outubro em uma região na fronteira com a Venezuela. Acompanhado por uma missão humanitária, Luiz Manuel pousou de helicóptero no aeroporto da cidade de Valedupar, perto da Serra do Perijá, onde foi entregue pelos rebeldes. O ELN sequestrou os pais do atacante em Barrancas, povoado indígena, no departamento de Laguarrira. Silene Esmarulanda, mãe de Luiz Dias, foi libertada no mesmo dia. Na segunda-feira, o Exército retirou as tropas, após a condição estabelecida pelos rebeldes, para uma libertação rápida e segura em meio às negociações de paz. Mais de 250 soldados fizeram buscas aéreas e terrestres por dias, em um sequestro que se tornou notícia no mundo inteiro. O episódio abalou o processo de paz que o ELN mantém com o governo de Gustavo Petro há quase um ano. Assim como cessar fogo bilateral de seis meses em vigor desde o dia 3 de agosto. Obrigado.